Eu não conhecia ele, ele conheceu a gente. A gente já trabalhava no carro de 15 anos. E ele quebrou o motor, aí lhe falaram, tem um cara na moca que é muito bom. Aí eu fui lá, falei, se o menino anda certo, pode ganhar corrida, porque é um motor de corrida, né? Llegou aqui na pista e o coitado não servia ninguém, ele me dê um cartão. A gente foi de uma coordenada para guiar melhor. Ele foi um pouco atreveu, respondeu mal. Mas falei para o menino, não sei que se anda. Sabe o que respondeu? Não é problema, Matheus. Aí quando estamos dois, na boa, ele chegou ao pai e não me pronuncia na gente. Quem é eu para dar pronuncia no filho dele? Falei, não estou dando pronuncia nele, estou ensinando. Não, ele, o meu joelito dele é assim. Falei, mas não é jeito, só tem de guiar. Ele nos conseguiu assim. Aí o moleque foi lá, melhorou, modificou e ganhou a corrida. Na proporção, o carro é mais rápido que um carro grande. Quando pegou um carro grande, o carro era brincadeira. Ele passeava. Depois temos uma carta dela aí, que usou, não usou freio na corrida entera. O pessoal achou que estava mentindo. Saiu sem freio. Então, a gente conta essa história, o cara não acredita. Me deu uma carta dela aí. Então, foram no meu carro e colocaram as mãos no disco do freio. E para a surpresa deles, os discos estavam gelados. Então, a gente conta, mas o cara falava, imagina. Isso aí, Llorota. O Noé, não. Então, a gente conta que o cara aconteceu na corrida, que foi para o impossível. Ele conseguiu. Então, o cara que era, ele fazia milagre na pista, viu? Começou assim. Meu grande amigo Chen, como vejo o tempo passa voando e estou aqui há mais de um mês e meio e com uma ansiedade incrível. Pois o momento mais importante da minha vida está chegando. E você sabe o quanto é importante. Para a gente, que é uma pessoa que tem uma incrível responsabilidade no que diz respeito à minha vida. Pois quem me pôs no mundo do cartel foi meu pai. Mas quem me mudou realmente, me direcionou a disposição certa. Quem me ensinou quase tudo o que eu sei. Quem me ajudou e esteve ali em todos os momentos. A pessoa que me fez chegar onde eu estou e que é a maior responsável por minha glória seja você. E não se imagina o quanto sou grato. Mas na verdade, você conseguiu conquistar um grande afeto e carinho da minha parte. Pois é uma pessoa extraordinária, a qual estou bastante ligado. Pode acreditar em todo o espanhol. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL